Eita! 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 É chuva ai! Ó o viagem perdida! Tá indo o salvo, tá voltando na chuva, hein, só paga igual pito molhado. Ai, Deus, é maravilhoso. Gravando aí pra vocês, gente, mostrando aqui o trajeto do Jacumã do Uruji. Mas eu vou entrar bem ali na frente, que eu vou pegar a PB08, galera. Tá indo o salvo, tá indo o salvo. Tá indo o salvo, tá indo o salvo. Tá indo o salvo. Tá indo o salvo, tá indo o salvo. Tá indo o salvo, tá indo o salvo. Tá indo o salvo, tá indo o salvo. 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 Aqui já está sem chuva. Rapaz, Jesus é a maior vida. Eu acho que lá embaixo, ali na frente, vai pegar água. Aqui já, carga de novo. A gente aí atrás não vê ninguém. A maior praia, o pessoal vindo. Vamos lá. 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 Vamos lá.